Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer! E eu sou a Léo Fischer! E hoje é dia de fazer mais um jogo para o Dia das Crianças! Hoje nós vamos lançar mais um jogo oficial aqui no canal Rony Fischer para você presentear alguém no Dia das Crianças que nem precisa ser criança de tão legal que é o jogo. Nesta semana nós já lançamos para vocês esse jogo aqui da Batalha dos Tijolinhos Malu vs. Rony! Gente, o vídeo foi tão legal, tão legal, mas tão legal que já tem gente querendo vender o nosso jogo! Ai, 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 não pode! Não, esse jogo é nosso que foi feito para você! O meu jogo é artesanal, então não tem como vender o mesmo jogo! É verdade, é verdade, é verdade! Esse jogo vocês fizeram com todo carinho e vão presentear alguém e hoje nós vamos lançar outro jogo, mas... Mas antes nós vamos pedir o quê? O seu like! Por quê? Porque isso aqui dá trabalho para fazer! Então nós... Compartilha com todo mundo! Compartilha com todo mundo! E vocês aí que compartilham o nosso vídeo nas escolas! Muito obrigado! Esses vídeos são muito legais! Esse vídeo de hoje é feito para o Dia das Crianças, mas antes nós vamos falar sobre quem, Malu? Sobre quem? Sobre quem? Sobre quem? Você vai no passado! Lá você vai encontrar esses bonés... Gente, é uma coleção. Olha que coisa mais linda. Muito linda de bonés. Tem as almofadinhas do mini Rony e da Malu. Tem a canequinha que você pinta, despinta, pinta, despinta, pinta, despinta, pinta, despinta. A almofada também. A almofada também. Você pode pintar, lavar, pintar, lavar, pintar, lavar. É muito legal. E tem as camisas oficiais, Rony e Malu. E o jaleco do mini cientista. Pra quê? Pra você também se tornar um mini cientista. Isso mesmo. E, vocês sabem, está rolando promoção na loja Rony e Fecha. Para o dia das crianças. Só até o dia das crianças. Até a meia-noite do dia 12 de outubro de 2021, toda a loja, toda a loja, nas compras, acima de 100 reais, você ganha 25% de desconto. O que isso quer dizer? Que o patrão ficou maluco. Então é isso. Agora vamos ensinar vocês a fazer um jogo maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, e, ouso dizer, será o melhor jogo já visto em toda a internet. Será que esse consegue superar o jogo do tijolinho? Ai, não sei. Parece que nós vamos ver agora. O jogo do tijolinho, esse a gente está jogando até agora. Então, vamos lá. O jogo é um leque? É um leque fanta. Claro que não, Malu. Esse daqui são os moldes que a gente vai deixar aqui na descrição. Sim. Para fazer, porque nós, nós somos brother, brother de vocês. A gente é parceiro. Então, nós deixamos várias coisas legais para você. Somos o único canal que faz isso por você e todos os outros que também fazem. Então, o molde, ele vai vir assim, para você poder imprimir. Olha que legal. O ideal é que você imprima num papel um pouco mais grossinho, mas no papel sulfite também dá. Só você ter um pouco mais de cuidado na hora de dobrar. Aí, ela tem que cortar como, pai? É só cortar na linha. Não corta no meio. Tem que ficar assim, tá? Então, vamos lá, Malu. Corta aí. Nós vamos precisar de quantos, quantos, quantos? Nove. Você vai ter que imprimir nove folhinhas dessas. Então, vamos lá. Brincadeira, eu fiquei sem tesoura. Tá bom, eu espero. Cuidado para não borrar, hein? Não sei, hein? Ultimamente, tem dado muito terremoto aqui. Tem dado. Muito bom, Malu. Olha só. Ficou bem certinho. Agora, vai cortando todos os outros, enquanto eu vou tomar um café. Vamos lá, Malu. Agora, a gente tem que dobrar em todas as linhas. Sim. Vamos lá. Dobrei para cá. Dobrei para cá. E bem aqui, onde está escrito colar, tem que colar. Olha aí. O que você não tivesse tido? Não, é? Só que é o seguinte. Agora, a gente tem que fazer um furinho bem aqui, ó. E eu vou ensinar um macete bem legal para vocês não estragarem a folha. É só você arrumar, Malu, um pedacinho de isopor. Olha aqui. Nossa, um pedacinho. Agora, a gente pega mais o que tem a mão, né? Então, o isopor não deixa que a folha dobre. Então, é só você pegar um palitinho e... Catapimba! Muito bom! Pai, você poderia mostrar para eles como que você fura sem isopor e estraga? Mostra aqui, ó. Como que vai ficar se você não tivesse um isopor? Tá vendo, pessoal? Como fica incrível. Pra quê? Se eu já falei como dá certo, pra quê mostrar como dá errado? Olha só, a gente vai mostrar a vocês como se dirige bonitinho para não bater o carro. Agora, olha como dá um furinho. Já ensinei, já ensinado. É só para eles terem certeza que era bom botar o seu pulo, pai. É uma beleza. Então, agora, a primeira coisa que a gente tem que colar é essa parte aqui, aqui. Para depois ficar fácil colar as laterais. E aí, nós vamos ter esse... Essa caixinha. Esse triângulozinho aqui, meio de ladinho. Pronto. Aqui, ó. Ele vai ficar assim... Ficou lindo! Nós temos que fazer nove desses aqui. Então, vamos lá! Olha aqui como é que ficou, Malu! Nossa, pai, ficou lindo! E agora? Olha isso. Agora tem que fazer nos nove. Não tinha pensado nisso. Vamos lá! Vamos cantar uma cantiga para animar a produção! Pronto! Mas lembre-se, você é um mini cientista, antes de fazer qualquer coisa aqui no canal, peça autorização e ajuda dos seus pais. Muito bom! Vamos continuar! Agora que todas as peças já estão prontas, Malu, vamos precisar de nove peças. Nós vamos precisar de três palhetos. Palhetos de churrasco? Vem! E também, nós vamos precisar de quatro retângulos de papelão para fazer a base. Eles vão ter essa medida aqui, ó. Vinte e três centímetros por onze. E o outro vai ter que ter onze por vinte e seis centímetros para que a gente consiga dobrar as laterais. Ah, sim! Vai deixar um pedacinho para fora, né? Vamos fazer uma caixinha. Olha aqui. Olha, vai ficar assim. E agora, Malu, antes de colar, eles têm que pegar o retângulo menor do papelão e fazer três furinhos. O molde para esse furo está lá na descrição. Com o papelzinho cortado do tamanho, é só você colocar em cima e furar o seu papel. Agora, vamos lá. Vamos fazer os furos. Olha como ela ficou. Nossa, pai! Vamos montar. Não! Primeiro eu vou pintar. Ah, tá bom. Printa para pintar bonito. Pinta também. Ai, espetinho de Rony e Malu! Nossa, que delícia! Vai, pai. Agora é só encaixar aqui. Vamos lá. Só que primeiro, a gente precisa cortar certinho aqui, deixando só uma pontinha. Então, temos que serrar todos eles. Melhor acerrar. Agora é só encaixar nos furinhos. Pronto! E colocar aqui um pinguinho de cola quente ou passar uma fita para que ele não escape. Tá pronto, pai! Sim! Olha só como é que ficou lindo o nosso jogo! Sim! Olha só que demais! E você pode ter esse jogo na sua casa. É só imprimir os moldes e construir à vontade. Além de divertir no construir, também é divertir no brincar. Malu, esse jogo é um incrível jogo da velha Rony versus Malu! Nossa, eu já te venci! E agora eu vou ganhar! Eu vou começar! Porque dessa vez eu vou ser o Rony! O grande campeão dos desafios! Isso aí eu quero ver! Eu vou começar agora. Eu vou jogar aqui. Fica aí. Olha o Ronyzinho aí! Ronyzinho! Pode jogar, vai! Eu vou jogar bem aqui. Aí! Ih! Já perdeu! Já perdeu! Já perdeu! Já perdeu! Já perdeu! 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 Vai, pai! Vai! Lá vou eu! Deixa eu ver! Eu vou jogar! Eu vou jogar! Eu vou jogar! Que! Que! Eu vou jogar... Howard! Ih! Já perdeu, já perdeu, já perdeu. Aqui no meio. No meio? Aí você já perdeu. Aqui. Agora já perdeu, porque eu vou jogar aqui. E agora? Eu vou jogar aqui. E aí eu ganho aqui. Ah, não. Olha aqui, olha aqui. Que maluco, hein? Eu sou fera nesse jogo. Vamos de novo, vamos de novo, de novo, de novo. Gostona. Gente, esse jogo é muito divertido. Olha que incrível que ele ficou. E com certeza, olha aí, hein? Não digo não, tá pau a pau com o nosso jogo dos tijolinhos. É verdade, é verdade. Que tal, maluco, se a gente lançar um jogo desse, hum, toda semana? Sim, 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 sim. Olha, pai, eu acho que depois do vídeo de torta na cara, os vídeos de jogos são os meus favoritos. Então, fórmula, vou ganhar de novo. Quem começa? Eu. Então vai. Vou começar por aqui. Por aí? Já perdeu, já perdeu, já perdeu, já perdeu, já perdeu, já perdeu. Eu vou jogar aqui. E eu vou jogar aqui. E eu vou jogar aqui. E eu vou jogar aqui. Olha, já, aí. Por que que ela jogou aí? Tem truque nesse negócio. Vai lá. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que eu vou jogar aqui. Aqui, então. Pronto. Aqui. Aqui. E eu... Agora não é mais jogo da velha. É jogo do comandante de vencedor. Será que dá comandante? Ou será que alguém ganha? Não sei. Eu vou jogar bem aqui. Deixa ele ouvir isso. Sim. Deu comandante, Malu. Ninguém ganhou. Vamos lá. De novo, de novo. De novo. Aqui. Vamos lá. Eu começo. Então, eu vou jogar aqui. Pronto. E eu vou jogar aqui. Aí? Sim. Então, eu vou jogar... Caiu um zero no chão. Eu vou jogar aqui. Pronto. Vou jogar bem aqui. Aí? Sim. Aí eu vou ganhar de novo. É aí? É aí? É aí? Aê! Fiz três Rones. Ganhei! Eu acredito. De novo. Eu preciso estudar mais esse jogo. Vamos lá, Malu. A última vez, hein? Agora eu ganho. Quero ver. Vamos lá. Tá preparado? Sim. Quem começa? Eu. Então vai. Vou jogar aqui. Gente, esse jogo merece muito like. Merece compartilhamento. Manda pra todo mundo. Pra que todo mundo possa ter um jogo. E aí, você vai lá, faz o jogo, posta no Instagram e me marca aqui. Com certeza, eu vou repostar o seu jogo e você jogando. Vamos lá, hein? Deixa eu ver. Eu vou jogar aqui. E eu vou jogar aqui. Aí? Sim. Então, eu vou jogar... Deixa eu ver. A Maluzinha não quer ficar aqui. Então, deixa eu ver. Deixa eu jogar ali. Eu vou jogar aqui. Vou ganhar. Deixa eu ver. Vai. Eu escolho, Déia. Vou jogar bem aqui, ó. Aí? Isso. Ela me prendeu. Peraí. Ela tem que proteger aqui. E tem que proteger lá. E se eu jogar duas... Não, 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 pode. Tá bom, eu jogo aqui. Eu vou jogar bem aqui. Ganhei. Vamos jogar de novo. A Maluzinha não quer jogar 3 bilhões até eu fazer 100 a 0. Então é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. E se você gostou, deixe os comentários aqui em todas as nossas redes sociais. Um beijo, paz e amor. E um abraço pra vocês. Não deixa de se inscrever e deixar o like. Olha como é que ficou lindo esse jogo. Um me senti está. Eu sou um me senti está. Tchau, tchau, tchau.